Olha, no fim das contas, eu acredito que este é o melhor gameplay de Mineirinho. Cês tão vendo? Tipo, o melhor. Nunca foi melhor do que isso. Nunca foi melhor do que isso. De modo algum. Alguém pode discordar disso? Me diga, alguém pode sinceramente discordar que este é o melhor gameplay da série inteira? O mais interativo? O melhor valor de entretenimento? É difícil competir. É difícil competir com algo assim. Como? Como você compete com algo assim? Você não compete. É simplesmente essa a realidade.